Essa aqui é a Sushi Quad, uma excelente prancha para ondas pequenas e intermediárias também. A variável dela são as quilhas, que você pode tanto surfar com ela de triquilha ou de quadriquilha, que tem sido muito usado, é uma prancha bem moderna, tem sido muito usado pelos competidores e pelo pessoal do Free Surf, que gosta de dar aéreo, o Tripa, o Léo Hereda. Isso aí.